20 minutos eu faço o sinal, com 15 eu faço o sinal, com 20 a gente encerra para poder dar 10 minutos de debate. E em relação a alguém que está amanhã poder acender para hoje, eu vou ver com o Luiz e a gente conversar. Tá bom? Então, cadê você? Silvio. Alô? Valeu. Então, eu passo a palavra para você. Quem trabalhou lá pela frente? Aqui. Olha aqui. Alô? 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 Anderson, cadê o passador aqui de imagem? Anderson, passador. Ah, tá aqui. Obrigado, Invalas. Acima, fixa. Aqui do meio passa e desse que eu vou aqui. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Wagner Léo. Eu sou o coordenador de TI do LNCC e responsável pela infraestrutura computacional, que inclui o supercomputador Santos Dumont. Bom, o LNCC, ele é o Instituto de Pesquisa do Ministério da Ciência e Tecnologia. Fica localizado em Petrópolis, esse é o nosso prédio. E como uma unidade de pesquisa, ele trabalha nas vertentes de pesquisa básica e aplicada. No desenvolvimento e na formação de recursos humanos com o seu curso de pós-graduação, na área de modelagem computacional multidisciplinar, com nota 6 da CAPES. E a outra linha, que é a parte de serviços computacionais. Prestação de serviços computacionais à comunidade científica. Na nossa plataforma, a máquina principal hoje, ou a plataforma principal, é o supercomputador Santos Dumont. Ele foi adquirido da empresa Atos, da França. Foi produzido em 2015, no início de 2015. Chegou no Brasil em junho de 2015. Em dezembro, nós conseguimos terminar a obra de infraestrutura e ele entrou em funcionamento. E em junho de 2016, nós conseguimos a estabilidade para ele entrar em processamento, para servir a comunidade científica. Ele é um equipamento que tem uma capacidade de processamento de 1.1 petaflops. Isso quer dizer que ele consegue fazer um quatrilhão de operações matemáticas de ponto flutuante por segundo. É uma máquina muito rápida, até seis meses atrás, um pouco menos, ele era a máquina mais rápida da América Latina. Hoje tem uma máquina que tem 1.1 petaflops, mas ela é uma máquina de uma arquitetura única. Enquanto o Santos Dumont é uma máquina híbrida, que foi construída para atender a toda a gama de necessidades que nós temos no país. Bom, 1.1 petaflops, que é esse número enorme aqui, um quatrilhão de operações de ponto flutuante por segundo. Essa escala de pontos flutuantes por segundo é só para dizer que nós estamos na casa dos petaflops, 10 elevado a 15. E a próxima geração que vai surgir daqui a aproximadamente 3 ou 4 anos, vai ser os computadores na casa dos hexaflops, 10 elevado a 18. Quando esses computadores surgirem, tudo que nós sabemos de programação vai ser alterado. Nós vamos ter que programar de uma outra forma. As máquinas serão diferentes. E o que isso tem a ver com a nossa máquina hoje? Isso tem a ver com que o supercomputador ou uma máquina petaflopica é a única máquina que nos permite fazer modelagem de uma máquina hexaflopica. Então hoje nós já produzimos modelos de programação para essa máquina aqui. Então o Brasil faz parte de um grupo seleto de países que tem uma máquina petaflopica. Ok? Bom, existe um organismo que faz o ranqueamento das 500 máquinas mais rápidas do mundo, que é o Top500. Seria esse aqui, top500.org. E a cada seis meses ele relaciona quais são as 500 máquinas mais velozes que nós temos. O Santos Dumont, ele ocupa essa posição aqui, de 1.1 petaflop. A máquina mais lenta do Top500 hoje, chega na casa dos 750 teraflops. Que é esse pontinho aqui. A máquina mais rápida, ela está chegando na casa dos 100 teraflops. Dos 100 teraflops. Hã? O Americano teraflops. Mas esse não está no ranking ainda. Só em junho. Eu estou falando do ranking. O ranking é 100. O ranking está lá, é 100. E aqui é a soma de todas as máquinas. A soma de todas as máquinas. A média de todas as máquinas. Isso aqui é para mostrar que hoje, um iPhone 7, ele tem uma capacidade de processamento de 1,5 gigaflops. O que era um computador na década de 90, hoje é um telefone. Essa placa aqui, que é uma placa volta GV100, é uma placa da NVIDIA, que faz coprocessamento matemático, que permite que a gente obtenha grande capacidade de processamento. São as máquinas GPUs. E ela chega na casa dos 7,5 teraflops. Essas placas é que nos permitem atingir uma velocidade de processamento muito grande. Com elas, a velocidade aumenta enquanto o tamanho diminui. Hoje, o que o Santos Dumont faz, que foi comprado há três anos, eu faria em dois RECs da mesma empresa. Ao invés de ter 20, eu teria dois. Sem GPU. Se eu botar GPU em dois RECs, eu faço quatro vezes o que o Santos Dumont faz. É assustador. A redução de tamanho consome menos energia, gasta menos energia para refrigerar, é muito mais eficiente. E custa o mesmo preço. Em três anos. Em três anos. De investimento constante para fazer o upgrade do equipamento. É isso mesmo. Bom, essa era a máquina mais rápida do mundo, mas no Top 500 ainda continua sendo a máquina mais rápida do mundo. É o supercomputador da IBM que fica em Oak Ridge. Ele foi na última lista que saiu em junho, é a máquina mais rápida. Anteriormente, na lista de novembro, a máquina mais rápida era essa daqui da China, com 93 peta-flops. A China ocupa seis posições nas primeiras dez posições do Top 500. Ela não tem uma máquina na casa dos peta-flops. Eles têm 50. Dois ou três. E essa máquina aqui, ela não tem um componente que não seja fabricado na China. Ela é totalmente chinesa. Inclusive do processador, porque os Estados Unidos proibiu a exportação de processadores para a China. Eles tiveram que fabricar os processadores deles. E isso em 20 anos. Isso deveria ser feito no Brasil, que na ideia foi feito na década de 90 com a Itautec. Houve um investimento grande na Itautec para que ela fabricasse os processadores e começasse a fabricar os computadores. Só que não teve mercado nem tempo para isso. Mas a China, ela faz tudo. 100% da máquina é chinesa. Bom, 261 das 500 máquinas mais rápidas do mundo, no último Top 500, estão na China. Quer dizer, desculpe, estão na Ásia, porque inclui a parte do Japão também. 52. Inclui Coreia do Sul. É, Coreia do Sul. Vamos dizer as Coreias, porque a outra não tem. A Coreia do Sul, o Japão. Mas é uma quantidade muito grande de máquinas. Mas o Santos Dumont, ele aparecia na lista do Top 500. Eu vou mostrar daqui a pouco. Como eu tinha dito, com o Santos Dumont, a gente tem a capacidade de começar a planejar e modelar os modelos que vão ser usados daqui a 5 anos. Essas máquinas petaflópicas são as únicas que podem fazer esse tipo de modelagem para as máquinas hexaflópicas. Por quê? Porque elas são fabricadas com as mesmas tecnologias de todas as máquinas do mundo. Embora ela seja francesa, americana, não tem muita diferença. A tecnologia mesmo. Então, nós podemos fazer um compartilhamento de informações entre máquinas de todo o mundo. A gente desenvolve pesquisa equivalente ao que está sendo desenvolvido no programa americano para as máquinas hexaflópicas. Nós temos no LNCC um grupo de pesquisa e de prestação de serviço na área de computação de alto desempenho que já está começando a trabalhar com esses modelos para as máquinas hexaflópicas. Nós estamos executando esse modelo. Embora a tecnologia vai mudar, hoje os processadores de celular estão sendo usados para a construção de máquinas de alto desempenho porque o consumo de energia é muito baixo, eu posso ter uma grande quantidade de processadores em um espaço muito pequeno e uma velocidade muito grande de processamento. Então, os processadores do celular já estão sendo usados. Essas são as novas tecnologias que estão surgindo e podem ser das máquinas que vão surgir daqui a 5 anos. A gente hoje já tem modelos que estão rodando em máquinas petaflópicas das máquinas que vão ser as máquinas quânticas. Que vão ser as máquinas quânticas. Nós já executamos modelos de simulação nessas máquinas para projetar o que vai acontecer em uma máquina quântica. Então, ela nos dá uma flexibilidade muito grande e aumenta muito a capacidade do desenvolvimento de pesquisa no país. A configuração da máquina é uma máquina de 1.1 petaflópica, mas ela é um modelo híbrido. Nós temos três arquiteturas. Eu tenho na máquina 18.144 cores. O core é o núcleo do processador. Isso no seu telefone deve ser um modelo octa-core. Ele é um processador com oito núcleos. O Santos Dumont tem 18.144 núcleos na máquina. Eu tenho 756 nós computacionais. 756, vamos dizer assim, computadores. Nessas três arquiteturas. Uma somente com CPU. Uma com as placas K40 da NVIDIA, que é a mesma da volta, só que a volta é com duas gerações à frente. E eu tenho uma parte pequena da máquina que é com o Intel Xeon Phi. O Xeon Phi foi uma aposta que a Intel fez para competir com a NVIDIA. É muito mais fácil de programar do que usar uma NVIDIA, porque já usa o compilador da Intel, já prepara o programa para ser executado no Xeon Phi. O problema é que ele não conseguiu a mesma performance que as placas NVIDIA. Então, esse projeto foi abandonado e a Intel resolveu fazer com que o NVIDIA converse melhor com os processadores dele. Porque a IBM tomou a frente, fez com que as placas NVIDIA tivessem um link direto, o que a gente chama de NVLink, com a placa, com o processador da IBM. Sem precisar passar pela memória, o que a gente ganha mais rapidez ainda. E a Intel resolveu fazer a mesma coisa e abandonar o projeto do Xeon Phi. E, além disso, nós temos um nó que é chamado de Fat Note, que são 16 CPUs, são 244 cores e 16 TB de memória real. É uma máquina bem grande, usada para Big Data, processamento genômico e quem precise de grande memória para fazer o processamento dos dados. Então, ela é uma máquina bem versátil. Embora tenha 1.1 petaflops, eu não posso encaixá-la no Top 500 como sendo uma máquina só. Então, em 2016, nós encaixamos a máquina em três categorias. Ela tinha três posições no ranking do Top 500. A de 265, 364 e 433. E havia uma máquina do Senai Cimatec, a Iemoja, que ficava na posição 323. Isso em 2016. Quando chegou em 2017, essas duas saíram. Essas duas de baixo saíram. Em novembro, a do Senai Cimatec saiu. E em junho, agora, nós não aparecemos mais na lista também. Porque a máquina, vamos dizer assim, a última colocada, ela tem 750 teraflops. Nós só temos 425. Mas isso vai mudar daqui a pouco. Até novembro. Até o ano que vem, muda. Ok? Bom, no Santos Dumont, nós temos hoje 118 projetos sendo executados no Santos Dumont, nas mais diversas áreas do conhecimento. 150 mil experimentos já foram executados no Santos Dumont desde 2016 até hoje. E já foi consumida 230 milhões de horas de processamento. É uma máquina que, desde que ela foi ligada a primeira vez, ela nunca foi desligada. Embora eu tivesse recebido três vezes ordem para desligar, eu nunca desliguei a máquina. Porque desligar essa máquina, eu vou ter um problema muito grande para religar. Então... A ordem não veio do diretor, não. A ordem veio lá de cima. Mas ela nunca foi desligada e, desde que ela entrou em funcionamento, ela já executou todo esse tempo de processamento. Hoje, a máquina está com entre 80% e 95% de capacidade de ocupação. Depende muito sazonalmente das férias, cai a produção. Quando chega na época de enviar papers, sobe a produção. Mas nós estamos com uma ocupação média em torno de 85% da máquina. A máquina está sendo 100% utilizada. Ela é uma ferramenta que não para. Não para e cada dia chegam novos projetos para serem executados no equipamento. Bom, as áreas do conhecimento estão listadas aqui. Faltaram algumas aqui que faltou na página. Eu ia trocar com o Gadeira, mas esqueci. São as áreas do conhecimento que estão sendo, executando processos hoje no Santos Dumont. Por estado da federação, a maioria dos projetos vem de São Paulo, seguido pelo Rio de Janeiro. Mas o Brasil inteiro usa. Até o final de junho, já tinham sido produzidas 88 publicações científicas em anais. Três patentes já foram produzidas com o uso do Santos Dumont. Treze teses de doutorados defendidas e 25 em andamento. Cinco? Aumentou? Ah, mais cinco minutos. Eu sei que fossem cinco patentes. Eu falei, caramba, estou errado lá. Foi rápido. Eu ia vir contratado. É, foi rápido. Eu posso ter visto errado na página. Lá eu acessei a informação. Então, ele permite uma produção científica muito grande. É uma ferramenta de uso muito boa. Aqui eu tenho a tabela dos jobs executados, só para dizer que a máquina não parou. Desde agosto de 2016 até junho agora, a produção dela continua, está sempre em alta. Alguns projetos que são executados no Santos Dumont, a gente tem ali a pesquisa do vírus da Zika, que foi pelo professor, sempre esqueço também, Fernando, não, lá da Universidade de Pernambuco. É, é, Pernambuco, é, Pernambuco, não, é, o Cruz de Pernambuco, é, esqueci o nome dele. Linz, Linz, Roberto Linz, Roberto Linz. Desenvolvimento de fármacos para HIV, as partes do estudo sobre clima da Amazônia, o desenvolvimento do novo modelo do Brahms, que foi otimizado para rodar no supercomputador. A parte de uso do pré-sal pela Petrobras nas pesquisas, nanomateriais, dinâmica molecular. Na parte de física, física do Lohan, física de proteínas. Isso, na parte de biologia estrutural, existe um portal que é muito utilizado, que é o portal Doctor, que foi, é, agora, assim, passado para o Santos Dumont e está tendo uma utilização muito grande. É, usuários do mundo todo. Bom, como parcerias internacionais, hoje, né, nós temos o CERN, que o projeto LHCB, ele está utilizando parte do Santos Dumont, né, para rodar alguns dos seus processos. É, no, em projetos que estão sendo desenvolvidos pelo BRICS, que o professor Gadelha pode até falar mais, na parte de uma cooperação entre os países para uso de computação de alto desempenho, o programa Air Center, que é um projeto sobre, ainda está em elaboração, que vai fazer estudos sobre o Atlântico, que vai utilizar processamento de alto desempenho, o projeto HCP for Energy, que foi desenvolvido por pesquisadores do Brasil, incluindo do LNCC como pesquisadores da União Europeia, para desenvolvimento de novas formas de energia sustentáveis, que é o HPC aqui, High Performance Compute. E está sendo utilizado, ou foi oferecido à comunidade de pesquisa e desenvolvimento da América Latina, através de várias visitas na Argentina, na Colômbia e no México, foi oferecido o uso do Santos Dumont para esses países, para os pesquisadores desses países utilizar. Embora, desculpe, embora as instituições que têm acesso direto ao Santos Dumont sejam instituições brasileiras, pesquisadores estrangeiros podem se associar a instituições brasileiras para utilizar o supercomputador. Nesse caso, nós já temos aqui 65 usuários de 26 países que fazem uso do Santos Dumont, desenvolvimento das suas pesquisas, em colaboração com pesquisadores estrangeiros. Desculpe, brasileiros. O professor Roberto Lins foi uma das pessoas que, quando começou a usar o Santos Dumont, ele ficou maravilhado, o que ele teria que fazer em cooperação com pesquisadores da Inglaterra, que ele usava na Universidade da Inglaterra, ele passou a fazer diretamente no Brasil, sem precisar dividir os seus royalties com outros pesquisadores. Ele usou diretamente aqui. E disse que o supercomputador abriu uma perspectiva de desenvolvimento de pesquisa para ele, que ele não tinha imaginado que ele ia poder alcançar. Então, é muito gratificante ver que isso é uma ferramenta que está sendo muito bem utilizada. Bom, desculpe. O supercomputador está aberto à comunidade. Propostas podem ser feitas. É só acessar a página do supercomputador. Tem um link direto para envio de propostas. As propostas estão em módulo contínuo para uso estándar, que é o uso mais, vamos dizer assim, 99% da máquina é uso estándar. E, enfim, qualquer pesquisador pode apresentar a proposta e ela está sendo aceita. Ok? Então, por favor, vocês divulguem mais para que nós tenhamos cada vez mais usuários. Embora o supercomputador já esteja em uso há dois anos, às vezes eu chego em alguns lugares e ninguém sabe que existe um supercomputador aqui. Na SBPC de Maceió, nós falávamos sobre o supercomputador e as pessoas nem sabiam que existia um supercomputador. Então, a divulgação ainda... A gente ainda carece um pouco mais do marketing. Estamos desligados ainda. É. É. Não atendem o seu trabalho. 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 Ok? Então... Eu gostaria... Só adicionar a questão internacional. Eu já tive duas vezes... Uma vez na China e outra vez na Índia, nós tivemos a reunião dos países BRICS na área de supercomputação. E a China, inclusive, oferece, está oferecendo ou está tentando organizar junto com o Brasil, através do LNCC, o supercomputador é só isso do morro. E com a Índia e com a Índia e com a Rússia, uma espécie de uma nuvem em supercomputação para os países dos BRICS, para promover realmente todos os projetos que sejam multinacionais dentro desses países. Então, a China hoje tem uma capacidade e eles têm mais supercomputadores nos top 500 que os Estados Unidos, hoje. Tem cerca de 230, 240. Os Estados Unidos estão com 180 entre os top 500. E eles estão oferecendo, inclusive, a bancar 10 petaflops nessa brincadeira. Eles dizem, olha, nós podemos com um. Mas, de qualquer forma, demonstra a importância de se ter essa capacidade computacional para atender a esses projetos multinacionais. Uma outra questão que eu gostaria de enfatizar é que há hoje uma corrida no mundo, pela questão de supercomputação, essa corrida para o hexaflop não é uma corrida simplesmente de pessoal da área de computação que fica excitado com a ideia de fazer um hexaflop. Mas é porque a qualidade da pesquisa que pode ser feita numa máquina de hexaflop é realmente uma qualidade muito diferenciada em relação a máquinas de menores. E daí porque há essa corrida. E isso é que tem assustado os Estados Unidos, que fez com que eles botassem um investimento maciço no desenvolvimento de novos supercomputadores, porque a China está correndo na frente deles e eles têm preocupação exatamente que a China possa utilizar essas máquinas de hexaflop para ter, por exemplo, a primordial, a posição primeira na área de inteligência artificial. E certamente utilizará bastante essas máquinas de alta velocidade. Então, hoje há uma preocupação no mundo inteiro em saber quem realmente vai comandar esse progresso. E o ponto que a gente coloca é de que sem essa capacidade computacional, por exemplo, nós vimos, foi a pergunta que eu fiz nos dois primeiros projetos apresentados, que a quantidade de dados que são fabricados ali, que são produzidos, é muito grande. E sem uma capacidade de armazenamento e de processamento no país, nós teremos dificuldades realmente da utilização plena desses dados. Outro ponto que eu queria só mencionar é a questão dos centros de e-science, que foram mencionados aqui, que inclusive, lá em São Paulo, eles estão tomando já também essa iniciativa. Mas é uma iniciativa que está sendo tomada pela RNP junto com a LNCC, para exatamente propor, e aí a contribuição muito grande do Nicolás, também nessa visão do e-science, é de a gente ter realmente uma estrutura que tenha capacidade de armazenamento de dados grande, uma estrutura que tenha uma capacidade de processamento de dados bastante também significativa, e uma rede de altíssima velocidade, na faixa de 100 gigabits por segundo, ligando essas capacidades todas com os pesquisadores. Então, esse é um projeto que eu acho que seria também importante para dar essa capacidade brasileira de fazer, não só suas pesquisas internamente, mas também de cooperar com o exterior, com outros processos. Então, nós temos, na verdade, nós somos coordenadores do chamado SINAPAD, que é o Sistema Nacional de Processamento de Alto Desempenho, que hoje tem nove centros de supercomputação. A gente diz que é centro de supercomputação muito mais por uma tentativa de não diminuir a importância de cada centro desse, mas os outros centros, a exceção hoje, da LNCC, é um PETA, da UFRJ, que tem um quarto dessa capacidade, um quinto dessa capacidade. É, da Engenharia da Copa, que tem 250 teraflops, portanto, é um quarto do tamanho desse daí. E a da inserção do CPTEC deve também ter agora uma melhoria, um upgrade, mas a CPTEC está com 400 e poucos teraflops, desculpa, metade desse daí. Mas o CPTEC é muito voltado para a questão de previsão de tempos climáticos. Então, a exceção desses três centros, os outros centros realmente são extremamente pequenos para dar a necessidade de capacidade computacional. Aperto, gente, para a questão. A pergunta, a máquina é usada 100% do tempo, 100% dos processadores? 100% do tempo, 90% dos processadores. Oi, eu sou o Tiago Sorini Gonçalves, eu sou astrônomo, só para quem não me conhece, eu sou coordenador da pós-graduação de Astronomia do UFRJ. Uma outra curiosidade que eu tinha relacionada com isso, vocês têm estatística do fator de pressão? Querendo dizer, a quantidade de tempo requisitada, dividida pela quantidade de tempo disponível para a comunidade? com a concorrência, pelo tempo? Não, é porque o supercomputador funciona 100% do tempo disponível. Alô, alô. Ele funciona 100% do tempo disponível. Mas como nós temos as filas de processamento, o que acontece é, às vezes, um job, ele pede 50 nós, e o escalonador, ele vai bloqueando os nós para poder atender o usuário. Então, às vezes, eu fico com 30 nós parados durante um dia, porque ele sabe que tem um jovem que está na fila, esperando que precisa de 50. Então, se eu for fazer uma medição assim, eu vou dizer que a máquina está sendo, vamos dizer assim, subutilizada. Mas é pelo próprio escalonador da máquina. O que a gente mede é a quantidade de jobs que eu tenho na fila. Então, eu mensuro a máquina pela quantidade de jobs que estão sendo executados e pela quantidade que eu tenho na fila aguardando. Uma pergunta era na área de finanças, outra era na área de ciência. Na área de finanças, qual o custo da extensão? Do supercomputador, hoje, para ele, em funcionamento, o custo dele anual é em torno de 8 milhões de reais. Tem sim, com energia elétrica? Com energia elétrica. Tem, pessoal. São 18 milhões, é, então, tem a questão de manutenção. É. Ele está em 40. Então, a manutenção, normalmente, nós temos a, está no período de garantia. Pagar o preço. Contrato de manutenção. Pagar 10 por cento, um pouco menos. Isso inclui 6 milhões de manutenção, mais energia elétrica. É, inclui 5 milhões de manutenção, mais energia elétrica, mais os contratos de manutenção de toda a infraestrutura dele. No break, geradores, subestação, refrigeração. Porque essas torres aqui à direita, junto com outro conjunto de máquinas que não aparecem aqui, fazem a refrigeração da máquina, que é totalmente a água. Então, eu tenho toda essa infraestrutura que custa alguns milhões. Isso é muito importante. O Petrobras hoje, tem que colocar um postador, para segurar, para manter... Pessoal, para manter... A pergunta de ciência é o seguinte, você pode responder. Qual o limite teórico de flops? O limite teórico de flops que eu posso atingir... Não nessa máquina, mas assim, em geral. Ah, em geral, numa máquina? Isso vai do tamanho da máquina. Porque nós fazemos assim. Bom, nós pegamos um experimento, colocamos numa máquina dessa de alto desempenho, e aí vamos melhorando, vamos otimizando o seu processo. E ele tem uma curva de crescimento, até que ele não consegue escalar mais em alguns processadores, dependendo da quantidade de processadores. Por exemplo, o modelo Brahms, que é o modelo de modelagem de clima, ele conseguiu escalar em todos os nós do Santos Dumont. Então, ele usou 466 teraflops de processamento. O modelo de mecânica, de física molecular, ele não consegue escalar muito na máquina. Porque depois, quando ele acrescenta muitos processadores, ele começa a perder performance. Então, depende muito do modelo que está sendo usado e do tipo de processamento ou programação que está sendo utilizado. Você falou do tamanho da máquina, mas deve ter que... Está de processamento. Não, não. Operações elementares. Não, não. O que impacta em uma máquina dessa, que eu não coloquei aqui, é a velocidade de comunicação entre os seus nós. Você quer saber o limite por nós? Não. É o limite por nós. Limite por nós. Deve ter um limite físico. Não, não. Por nós, eu só posso chegar... Cada processador desse, ele tem 2.4 GHz. Então, eu tenho 2 processadores, eu chego no limite físico de 4.5, numa velocidade... É o que eu consigo de melhor nesse processador aqui. Eu pulo dentro de um nó, um nó físico só. Quando eu agrego os nós, a minha velocidade aumenta. Se o modelo for muito para a metade, você pode usar mais nós. Você vai usando mais nós. A máquina dessa é feita para isso. É para usar mais nós. Naquele nó gordo, como eu tenho 15 processadores, eu somo a velocidade de todos, porque todos funcionam como sendo um processador único. E aí, eu ganho performance nesse caso. Mas, essa máquina foi feita para eu usar modelos paralelos. E aí, ganhar na velocidade, porque a comunicação entre os nós, ele é muito rápido. Eu vou ter que encerrar, mas eu queria só um comentário, que eu acho que vai ficar para quando nós formos escrever. Faltou colocar o que nós estamos solicitando. Tudo bem, isso é o que nós temos. O que a gente precisa? Dinheiro para manter isso? É para fazer um apelho? Dinheiro para... Eu acho que isso tem que ter... O... O senhor, o que você quer falar? Porque ficar no mesmo lugar... O que é? Você quer falar? Eu queria dizer que não só o dinheiro de mando, mas aquela história. Hoje em dia, cada dois, três anos, um supercomputador desse começa a deixar de ser super. E passa a ser simplesmente um computador. Eu quero lembrar que, na década de 80, nós fizemos o primeiro projeto de centro de supercomputação com o Cray-XMP, que era a máquina da época fantástica. Era 800 megaclows. E 800 megaclows é a metade da capacidade do nosso celular, hoje, que ele falou. E, na época, nós fomos proibidos pelo Departamento do Estado americano a importar essa máquina porque nós poderíamos construir a bomba atômica com ela. Então, foi proibida a venda de um Cray-XMP para o Brasil e o CPTEC comprou porque era exclusivo para a previsão climática e não podia entrar ninguém dentro da máquina. Não é isso? Pois é. Mas, então, basicamente, você vê a questão dessa dependência tecnológica. Mas, basicamente, o que nós precisamos hoje é manter o investimento e a comunidade científica que entender que a capacidade computacional do país de processamento é muito importante para ele ter projetos de pesquisa de ponto. E aí nós temos que investir na atualização tecnológica dessas máquinas. Como eu estou dizendo, tem o supercomputador de Campinas, agora recebeu uma verba de Afiné, porque já não saiu. Mas, o dele lá, hoje, é ridículo. Em termos de capacidade. Porque já faz oito anos que não é atualizado. O CPTEC... Você está falando daquele ano, você me vê? Não, no... Da... Da Unicamp. 60 milhões foi o preço do danço do mundo. Queria que atualizar isso, a cada o quê? Dois, três anos? A cada dois, três anos. Então, significa mais 60 milhões. Não necessariamente, porque, como ele falou bem, o preço diminui e a capacidade de processamento aumenta. É a mesma coisa do seu lado. Mas, o preço vai diminuir. Vai diminuir. Aquela infraestrutura toda custou 60 milhões. Hoje, eu posso trocar os equipamentos de dentro do container, aproveitando toda essa infraestrutura. Então, o custo é menor. Essa infraestrutura toda está pronta para duplicar aquela máquina. Olha, eu acredito... Quanto é que nós estamos colocando agora? Se eu colocar... Está sendo colocado 60 milhões na máquina. Mas eu vou multiplicar essa máquina por 4. Se eu colocar 10 milhões, eu consigo atualizar a máquina e manter o nível de processamento dela sempre crescente. E 60 milhões, que vão ser agora investidos, não é para o governo. É na Petrobras que vai investir 60 milhões aí. Reais. Sempre reais. 60 milhões de reais. Com uma parcela pequena, eu consigo colocar um petaflop ali dentro e ir agregando velocidade à máquina. Obrigada. Vamos ter aqui... Obrigado. Um pequeno delay, mas é importante saber para onde que a gente vai. Agora, nós vamos ter o Jacques Leppini. Assim, quando faltar... Falta 5. Falta 5. Se eu só olhar um... Lá atrás tem um relógio, que é melhor que o dedo dela. Não o dedo dela. Mas é que as pessoas não lembram de olhar para o relógio. Não tem bolsa, é falso. É falso? É. Ah, que porcaria de paletó. Não, o senhor já está com a tela. Não precisa disso. Não precisa mesmo, né? Não precisa. Então está bom. É isso aqui, tá. Boa tarde a todos. Eu sou Jacques Leppini, do Instituto de Astronomia Geofísica, lá no Instituto de Atmosféricas da USP, e responsável pelo projeto Yama, que é esse daqui. Que é um raio-telescópio nos Andes argentinos. É um projeto meio argentino, meio brasileiro. 50% cada um. Então, é um convênio entre a FAPESP, USP e o Ministério de Ciência e Tecnologia, que não existe mais. Aqui está aqui. Na semana passada ele foi fechado, esse Ministério. Então, agora eu me pergunto, bom, nosso convênio é com quem? Está uma situação de indefinição, assim, bastante grande. E no Estado de São Paulo, a FAPESP andou estimulando a criação da SPANET, que é uma associação das universidades do Estado. Nós já temos, digamos, colaboração da Universidade de Mackenzie e do INPE. Quer dizer, o pesquisador do Mackenzie trabalhando ativamente na parte de computação, de controle das antenas. No INPE, temos também aí um pesquisador que, interessantemente, os dois pesquisadores daqui e daqui, eles são da área de física solar. Então, eles é que puxam o lado de física solar desse instrumento. Bom, ninguém precisa decorar essa lista só para mostrar mais ou menos o número de pessoas aí, da equipe brasileira. Não, da ordem de umas dez pessoas trabalhando efetivamente no projeto. que estão aqui e tem o Sanderson de Mackenzie, tem o que está achando do lado errado, hein? Enfim, a Tânia, que está aqui nesse auditório, é do Tomás, aqui do Rio de Janeiro. Interessantemente, ela está trabalhando no projeto também. E, bom, tem uma série de colaboradores externos, aí, Tais de Grau, que foi inclusive diretor do projeto Alma, do qual vou falar, um pouco, e vários outros, que são, assim, digamos, conselheiros ou outras coisas. Tem que falar do contexto um pouco. O projeto Alma é esse daí, que tem 66 radiotelescópios de 12 metros de diâmetro e que estão no Chile, instalado a 5 mil metros de altitude. É por isso. Esse, eu considero que é o maior projeto, quer dizer, a gente nunca sabe qual que é o maior projeto da astronomia. Em funcionamento, atualmente. Ele é um projeto feito por Estados Unidos, todos os países da Europa, o Japão, em colaboração. Cada um tinha seu projeto de interferômetro e resolveram juntar num projeto só. O Brasil e a Argentina tinham ficado de fora desse projeto. Então, nós viemos aí com um outro, um espécie de complemento. Esse projeto é para as frequências que a gente chama de terahertz. E agora eu vou... A gente põe 1 terahertz até 1 terahertz, mais ou menos, a faixa de frequência. Uma faixa de frequência. O que? O que eu posso fazer por mais nome? Vou pôr mais longe isso, vai adiantar. O que eu posso fazer por mais nome? 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 Obrigado. Vou fazer assim? Tá bom? Tá bom. Bom, o aspecto que faz o telescópio é muito parecido com esse. Esse é o projeto Apex, que é um projeto europeu, quer dizer, o ESO faz parte, a Suécia e a Alemanha tem porções maiores e o que ele tem de comum no nosso radiotelescópio é que essas cabines que são diferentes então dos telescópios do projeto ALMA. Mas esse radiotelescópio foi feito pela empresa Aleman Vertex, que é a mesma empresa de que nós estamos comprando e que fez a metade das antenas do projeto ALMA. Então, esse é o motivo de escolher essa empresa. E o Liyama hoje, Liyama, deixa eu explicar, não falei direito, né? Large Latin American Millimetric Millimetric Array. A palavra não é muito correta, né? Porque não é um array, é um telescópio 1, mas tem a intenção de ser um referômetro no futuro. Então, essa é a situação hoje, né? Desse radiotelescópio. A antena foi construída, ela está no sítio aqui, já foi aplanado, tem uma boa estrada para chegar até esse local, quer dizer, a estrada é uma parte importante do investimento do lado argentino, e a aquisição da antena é a parte brasileira do projeto. E tudo que vai dentro do radiotelescópio, em termos de receptores, de... um pouco, é, em princípio, dividido entre Brasil e Argentina. Além disso, tem pronto já a sede do radiotelescópio, quer dizer, do observatório, na cidade de São Antônio de los Cobres, que fica, digamos, a umas duas horas de carro de Salta, na província de Salta. Essa daí já é, digamos, a 3.800 metros de altitude, mas é um lugar, 3.800 já é um lugar onde a gente pode, digamos, viver e trabalhar bem. 4.800 já não. Aí a gente já precisa ficar dentro de containers com excesso de oxigênio, ou então usar máscara. Então, não dá para... Realmente, o radiotelescópio, obviamente, vai ser operado à distância, e no primeiro tempo vai ser operado daqui, e para quem quiser ir lá, sempre aqui. Vocês veem aqui a linda cidade de São Antônio de los Cobres. É uma cidade, a gente chama de cidade, mas não tem quase nada ali. Mas, enfim, tem uma infraestrutura, tem até um hospital não muito longe desse lugar, justamente, problemas de altitude, resolvidos. Onde fica isso daí? Esses pontinhos vermelhos, em princípio, são alguns radiotelescópios. É a mesma latitude que São Paulo. Está aqui em São Paulo, se a gente pega o trópico do Capricórnio, chega em Antofagasta, que está aqui. O Alma está aqui. Do lado, bem no meio, entre os dois, o Alma e o Lhama, tem a fronteira entre o Chile e a Argentina. Mas a estrada é boa daqui para cá também. E, bom, e mesmo para ir de Paulo para lá, só passar em Foz do Iguaçu, que é essa estrada aqui, três dias está lá. E vale a pena. Eu recomendo a qualquer um de fazer esse passeio, porque é muito bonito. Trens de Las Nubes em São Antônio de los Cobres. Por que a gente vai em alta altitude, a 4.800 metros de altitude? É por causa da absorção atmosférica. Então, aqui a gente vê, digamos, em função da frequência, 200, 400, 600 gigahertz, então isso aqui seria 1 terahertz, e a transmissão atmosférica. Quando é 1 aqui, é que é totalmente transférica. E aqui, e aqui, não a metade só da radiação que chega. Agora, isso depende do conteúdo de água precipitável. Essas três curvas. Claro, então tem dias mais úmidos, menos úmidos, mas a gente vê que a gente pode trabalhar, por exemplo, em 600 gigahertz, que seria totalmente impossível a partir de, sei lá, de Atipaia, de São Paulo, esses locais aí. Nós vamos começar a vida com dois receptores, um nessa frequência aqui, quer dizer, o que a gente chama de banda 9. Esses nomes de banda vieram do alma, que é tipo aqui, 600 gigahertz, e um outro aqui, na frequência, tipo 200 gigahertz, que é banda 5. Por que escolhemos essas bandas? Não é realmente que escolhemos, é porque para conseguir o receptor dessas frequências, eles não existem no comércio, não tem ninguém que fabrica, só mesmo os institutos que trabalharam no alma que desenvolveram. E a gente encontrou, por exemplo, pessoas de boa vontade dispostas a nos ceder receptores. Um é cedido pelo laboratório Nova de Groningen, que fez o banda 9, e o outro foi fabricado por um grupo sueco que se chama GARD, de Gotemburgo, mas que já tinha sido levado para o ESO, depois o ESO nos doou, enfim, esses receptores, nós tivemos gastos com eles para botar para funcionar, mas não pagamos mesmo o receptor. Aqui está uma listinha dos radiotelescópios acima de 4.500 metros, é muito importante a altitude, como eu falei, o ALMA é o primeiro que eu mostrei lá e está a 5.000 metros, mas aí eu mostrei também o APEX, também está a 5.000 metros e o ALMA aqui está a 4.800 metros. É notável o LMT que tem 50 metros de diâmetro que é o radiotelescópio mexicano, mas esse diâmetro aqui se refere realmente à parte externa do radiotelescópio, mas só uma parte interna assim que tem a precisão de superfície para ir para altas frequências. Então isso é para, digamos, mostrar a competitividade. Isso diz o seguinte, se a gente obtém um resultado de observações nessas frequências, é um resultado novo, porque não é qualquer um que tem radiotelescópio nessas frequências. Os radiotelescópios têm muita coisa para fazer. Os usos científicos são enormes, é que nem um telescópio óptico, para que ele serve? Ele serve para qualquer coisa que queira ser observada. Então só para frustrar um pouquinho alguma dessas coisas, interesse aí, lá, polícia, mega-més, extraterrestre galáctico, várias coisas. Mas vamos falar um pouco das imagens de LBI, depois da astroquímica, depois da física solar. aqui a gente tem na audiência o Tiago, que ele gostaria mais de que a gente falasse, sei lá, da formação de galáxias, outras coisas assim. Quer dizer, esse projeto atrai pessoas de muitos lugares do país. Quer dizer, o Tiago é da UFRJ, tem participado das reuniões científicas que a gente tem feito para planejar o uso do Lhama. Tem gente em Belo Horizonte que usa radiotelescópios do estrangeiro, tem gente, a gente fez reuniões de astroquímica, simpósio de astroquímica, depois as duas workshops de Lhama com bastante astroquímica, e aí a gente percebeu que tem pesquisadores da Bahia, de Pernambuco, que estão trabalhando em moléculas e calculando as frequências de moléculas, que são justamente o que daria para observar com esse radiotelescópio. Então, o interesse é grande dentro do país. Mas vou falar do VLBI um pouco para começar. Aqui vocês veem uma foto de um buraco negro. Todo mundo está ali falando a sério. Não. A gente pretende observar o buraco negro do centro da nossa galáxia porque tem uma competição internacional, inclusive tem um projeto que chama ELT, que tem por objetivo ver isso. Quer dizer, quando a gente começa a pegar radiotelescópios espalhados pelo planeta a distâncias de 10 mil quilômetros um do outro e está observando na frequência de, quer dizer, no comprimento de um milímetro, a gente consegue resolução angular de 0,017 milissegundos de arco. É uma resolução incrível. Então, a gente, em princípio, seria capaz de detectar o horizonte de eventos do buraco negro do centro da nossa galáxia. E, bom, então nós queremos fazer parte desse grupo, digamos, se preparando. Então, vou passar rapidinho agora porque é desenho artístico. É isso que eu queria esperar alguém falar, mas como é que é? É brincadeira. Bom, a astroquímica é isso, é pegar algumas moléculas e descobrir quais as frequências que elas emitem e olhar os espectros que se eu tenho em determinadas direções onde tem nuvens moleculares e ver as moléculas que aparecem. E, quando a gente tira um espectro, está cheio de linhas que são não identificadas. Então, tem o trabalho de descobrir que molécula que é essa. Tem toda uma atividade ligada à astroquímica e a física solar, vou passar também rapidamente, essa região de frequência é uma região de frequência que é muito pouco observada ainda, então, vai ter muita coisa para descobrir na física solar. Isso aqui é só para mostrar grupos trabalhando. A gente mandou engenheiros lá no laboratório de Nova em Groningen que trabalharam na montagem do receptor dentro do geostato e isso aqui é o pessoal que foi na Alemanha, na fábrica da antena para trabalhar sobre o sistema de comando da antena. Isso aí é mais ou menos o esquema dos receptores como vão ser, quer dizer, o peixe é desviado aqui, passa através dentro do criostato do lado de cá e está todo do lado de cá. Essas são as peças que foram, digamos, projetadas, inclusive projetadas por um engenheiro que o João Steiner conhece, que é o Fernando Santoro, que era do LNA e depois ele foi para os Estados Unidos. A gente contratou para projetar essas peças mecânicas que suportam os espelhos. Ele prometeu que ia voltar para o Brasil, então tudo bem. então ele ia acompanhar a parte da construção mecânica no Brasil. Mas aí num dado momento ele achou que não dá para voltar para o Brasil. Então você faz o projeto, mas a construção mecânica não vai ser com você mais. Então a gente tem essas peças que foram projetadas, elas foram construídas em Araraquara. Aqui a gente vê duas peças daquelas que foram projetadas para segurar o criostato, para segurar o sistema de ótica de estrelhos. Bom, isso aqui são partes desenvolvidas para mostrar o espectrógrafo transformado de Fourier para ver as linhas espectrais. Esse foi adquirido pelo lado argentino, já está lá na Argentina. e esse é um sistema, é um receptor que a gente chama de holográfico que vai servir para fazer o ajuste dos painéis. Os painéis eles têm que ser colocados na posição certa para chegar na precisão de superfície de 20 microns RMS na superfície inteira. e o NRAO que é o laboratório americano de radioastronomia vai nos emprestar esse receptor mas tem a outra parte que fica numa torre a 300 metros de distância que é o transmissor e por isso nós temos que fazer porque eles não emprestam eles desunjam e então nós estamos trabalhando justamente atualmente na construção de um transmissor é por volta de 104 gigahertz então pelo menos já estamos construindo digamos receptor também vai ter um telescópio óptico para fazer o alinhamento inicial quer dizer quando a antena é é difícil fazer o apontamento em radioastronomia a gente monta um telescópio óptico associado quer dizer dentro de um furo da antena e vai acertando as constantes de apontamento para depois ter um programa que faz um apontamento perfeito bom custos do projeto a FAPESP gastou 7 bilhões de dólares no pagamento a empresa que fabrica a antena 7 milhões e 700 depois teve mais gastos com reserva técnica para fazer todas as partes e receptores e tudo então o total gasto pelo Brasil foi da ordem de 10 milhões de dólares isso aqui é o gasto que foi efetuado já pela FAPESP 10 milhões de dólares e a FAPESP que aconteceu sumiu é porque eu acabei o tempo não o que? o que? estou no finzinho mesmo porque aqui aqui tem um grande grito de os argentinos não gastaram a mesma quantidade que a gente gastou os argentinos estão numa crise financeira muito grande e eles estão atrasando o projeto por exemplo não construíram ainda a base de concreto mas está prometido nos próximos meses vão começar a construir a base de concreto na qual temos antena mas o grande grito de socorro está aqui e depois como é que a gente vai fazer a manutenção dessa antena o custo previsto é da ordem de 700 mil dólares por ano por país o Brasil teria que gastar dessa ordem aqui está mais ou menos digamos a equipe que a gente acha que é necessário aí embaixo o número de pessoas estou falando de oito pessoas e como é que seria feito o aporte do governo federal primeiro a gente tem que achar um caminho por isso que eu peço socorro para vocês aqui para chegar no governo federal tanto o INPE se propõe a fazer isso o Ricardo Galvão nós já conversamos o LNA também seria uma outra possibilidade ou sei lá algum outro projeto especial do MST mas é necessário porque a FAPESP não paga depois a manutenção então nós temos que pensar nisso já passei o tempo não então terminei O o o o o O Lhama deveria também, em boa parte do seu tempo, trabalhar associado ao alma. O Alma está procurando colocar radiotelescópios a distâncias um pouco maiores do que o diâmetro dele, para chegar a resoluções ainda maiores. Nesse sentido, nós somos uns precursores, porque para botar radiotelescópios mais longe um pouco, tem que invadir a Argentina. E nós invadimos, estamos aqui do lado da fronteira, isso aqui é a 180 quilômetros do Alma. Mas o radiotelescópio que mais parece com o nosso, o Apex, tem um oversubscribing enorme. A quantidade de projetos que estão na fila para serem feitos é muito grande. Agora, a gente tem umas capacidades diferentes. O nosso radiotelescópio pode apontar para o Sol, e o Apex, por exemplo, não pode. E por quê? Porque a superfície, ela é de alta precisão, mas ela é, a nível de ótica, ela é despolida, da forma que difunde a luz do Sol. Outra coisa, nós vamos ter um sistema que vai permitir a observação em duas frequências simultaneamente. Quer dizer, um sistema dicróico vai uma parte para um nasmit e outra parte para outro nasmit. E, por exemplo, observar em 200 e 600 GHz ao mesmo tempo, para os solares é uma coisa assim, excelente. Mas não é só para os solares, quer dizer, você ganha tempo de observação, você tem linhas em todas. Não, a gente vai ser altamente competitivo. Quando você colocou pessoal comissionado, você está falando de salário ou poderia ser bolsa? A gente está pensando que deveria, digamos, ter um instituto binacional com aporte de dinheiro dos dois lados. É um pouco como, sei lá, tem o projeto G, tem o projeto, bom, mesmo, por exemplo, são o Suar, o Gemini, coisa assim. E aí, então, pagar pessoas locais, porque os salários de engenheiros na Argentina não são elevados, eles são menores do que no Chile. Esse é também um fator de competição. Mas, com bolsistas, mandar postdoc para lá? Claro que a gente vai mandar postdoc. Já tem vários postdocs querendo ir, participar, principalmente das fases iniciais. Mas, assim, eu acho que a longo prazo a gente vai mandar postdoc, mas eles não podem assegurar, digamos, um engenheiro eletrônico que faz a manutenção mesmo, ou então o operador, aquele que faz as observações. Esse pode ser substituído por postdoc, sim. Mas é um pouquinho mais difícil manipular um grupo de postdoc. Mas, eu acho que é viável uma... Sim. Por quanto tempo você prevê a operação do telescópio? Quantos anos de operação você prevê? Amor! 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 Obrigado. Sim, e eu acho que também, eu também tenho que falar isso, eu estaria sendo desonesta. Tamanho da comunidade, eu acho que também tem que ficar bem claro. Tem várias outras áreas que nós não estamos, sei que vocês não vão gostar do que eu estou falando, mas eu tenho que falar. Tem muitas áreas que nem não estão sendo usadas, tem uma comunidade que publica internacionalmente a área biomédica, da saúde, etc., sem contar. E não entra. Então, o que eu estou querendo deixar claro, eu acho que para a gente ter força no que nós vamos colocar, a gente tem que pôr a dimensão, o custo, o impacto, por isso que eu insisto, o impacto tecnológico para o país. E aí, você consegue, mesmo que seja uma comunidade maior, você dá uma dimensão, eu vejo dessa forma. Defendo isso, nós vamos ter que fazer um esforço grande. Tiago. Pergunta rapidinha, você fala muito de fazer uma linha de base com a alma. Eu sempre vejo você falando, existe uma negociação de como isso funcionaria em termos de distribuição de tempo, alguma coisa, algum acordo com eles? Do alma. Obrigado. Obrigado. O equipamento para fazer a operação em VLBI, que é o que vai interessar ao ALMA. Mas o VLBI não é só com ALMA, a gente pode fazer com outros radiotelescópios do mundo. Tem um radiotelescópio que está sendo montado em alta frequência também na África do Sul, e tem um radiotelescópio na Argentina, que é chinês, e a frequência mais alta dele coincide com a mais baixa nossa e daria que complementar. Só para responder um pouquinho a sua preocupação, eu diria que a faixa de frequência terahertz, nós estamos desenvolvendo tecnologia, aprendendo, e fazendo um receptor, um transmissor, mas faz parte de um plano de ter um laboratório de terahertz. Ela é cheia de aplicações na área médica também. Você pode sentir a temperatura do organismo de alguém por dentro. Fazer várias coisas. Vamos pôr tudo isso no papel. Eu peço desculpas, eu tinha dito que nós íamos seguir, mas está servido o café. Então depende de vocês. Façam o intervalo de 15 minutos, tomam café e voltam, ou querem mais meia hora e depois o café. Todo mundo quer o recreio. Então, para o recreio. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto